Nos primeiros episódios da nossa série sobre o mercado livre de energia, eu te expliquei o que é e como fazer a migração. Hoje, vamos falar dos benefícios de entrar para esse mercado. E eu já te garanto que são vários. Vamos lá? Bom, a primeira vantagem é a economia financeira para a sua empresa, porque você economiza até 30% na conta de luz. Mas quem acha que o benefício é apenas a economia está muito enganado. Ao contratar pontos renováveis, você faz a sua parte e contribui para um futuro mais sustentável. Além disso, você também ajuda socialmente. Olha só que bacana! Cada cliente que migrar para o mercado livre de energia com o BTG Pactual Empresas, pagaremos a conta de luz de famílias das ONGs do programa BTG Soma por um ano. Para fechar, com o BTG Pactual Empresas, você conta com um time que tem vasta experiência e simplifica o seu processo de migração. Você também tem previsibilidade mensal, diminuindo as suas preocupações. Viu só quantas vantagens você tem ao migrar para esse mercado com o BTG? Se ficou com alguma dúvida, agora você já sabe. Entre em contato com a gente, o nosso time está sempre pronto para te atender. Até o próximo episódio!